Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, a gente está chegando aqui no Cinturi, na cidade de Salgueiro, a gente vai até a comunidade ali do Cinturi para vocês que não conhecem, é conhecer, é esse mês, é o mês de São José, tem aqui na comunidade do Uri, a igreja de São José, então a gente vai até a frente da igreja mostrar a todos vocês e trazer um pouquinho de imagens do nosso Sertão de Pernambuco para todos, então você aí que está nos acompanhando, a gente já está bem próximo aqui da comunidade do Uri, já estamos chegando e a gente vai dar uma passagem rápida aqui nessas viagens pelo Sertão de Pernambuco, a TV Vaqueira trazendo aí o Cinturi para todos vocês, é um local muito bonito aqui na cidade de Salgueiro, é um dos melhores lugares para viver é o Cinturi e como eu falei, mês de São José, a TV Vaqueira vem até aqui trazer imagens aí da igreja para todos aqui já começa bem a comunidade, passando aqui a gente está passando na BR-232 para frente aí é a BR-316, então para todos os amigos que não conhecem, nesse momento a gente trazendo aí imagens do Cinturi para todos a igreja fica aqui bem próximo, eu vou dar uma entrada aqui para trazer aí informações aí para todos vocês é um lugar muito bonito o Cinturi, quem não conhece é um excelente local para investimento, um local aí de chacras, um local de lazer e também um local de moradia, tem pessoas que moram, que moram aqui dentro do Cinturi, a gente vai dar uma entradinha aqui rápida, ó dá uma ajeitada aqui, a gente vai dar uma entradinha rápida para mostrar aqui a igreja de São José no Cinturi na cidade de Salgueiro, um abraço aí a todos que está sempre nos acompanhando, quero mandar um abraço também aí para o Lazac, o melhor laboratório do setor central de Pernambuco, que está sempre aí apoiando o trabalho aí da TV Vaqueira. Ó, a gente está aí no YouTube, a gente está nas redes sociais, então a gente convida aí a todos a estar sempre nos seguindo, olha como é bonito aqui ó, é um local muito bonito, um local de chacra, a igreja fica logo aqui à frente, então você aí que está aí nos acompanhando, a gente está vindo visitar aqui a igreja de São José nesse mês especial, é um mês de festa de São José. É, infelizmente estamos aí numa época de pandemia, mas com certeza a missa ocorre, o pessoal transmite pelas redes sociais, transmite aí através da internet. Ó, já estamos chegando aqui ó, igreja aqui de São José, como vocês estão vendo, muitas chácaras bonitas por aqui, e essa bela igreja aqui ó, nesse local. Então essa é a comunidade, essa é a comunidade aqui do Sinturi, deixa eu levantar aqui para vocês verem a igreja, a torre ó. Então essa é a bela igreja aqui no Sinturi, na cidade de Salgueiro, e Cabo Joás TV Vaqueira vindo, trazendo informações, mostrando aí as belezas do nosso sertão, as belezas do sertão de Pernambuco, deixa eu, aqui tem muito, ó, que lugar bonito ali ó. Então essa é a igreja de São José, a igreja aqui do Sinturi, vocês conhecendo aqui o Sinturi na cidade de Salgueiro. Queremos mandar um abraço aí a todos nossos amigos que estão nos acompanhando, é agradecer demais o carinho aí que todos têm pelo nosso trabalho da TV Vaqueira, o trabalho feito aí para o nosso público, para os nossos amigos e amigas que estão sempre nos acompanhando lá. Essa é a igreja de São José, um abraço a todos. Sinturi em Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco.